Você já pensou em conhecer vários destinos em uma mesma viagem? Sabia que isso é possível? A gente vai te falar hoje aqui no canal. E viajandões, isso aqui é o Canal Embarcar, eu sou o Matheus. E eu sou o Marco e a gente aqui te ajuda a viajar barato e de maneira divertida, isso você já sabe, né? Agora, você já tá inscrito no Canal Embarcar? Se não está inscrito, se inscreve pra não perder vídeos como esse aqui. Ativa o sininho aí, me dá o like e vamos saber como é que é possível você chegar a mais de um destino somente em uma viagem. Bem, viajandões, essa ação de conhecer vários destinos em uma mesma viagem se chama Stop Over. Esse termo significa que você comprou uma passagem aérea pra um destino final e nesse meio termo o avião ele para em duas ou três cidades. E você aí pode passar horas, pode passar dias nesses lugares, aproveitar e conhecer esses outros lugares também antes de chegar no seu destino final. Vamos supor que você quer ir para a França. Você pode parar onde? Portugal, Espanha. Por falar em França, viajandões, olha o que tá ali atrás dele. Não é linda? Não é linda? Então, como é que você pode adquirir isso? Você já no ato da compra da passagem, você já sabe se terão essas paradas ou não. E para essas paradinhas, as companhias aéreas cobram algumas taxas, mas que são bem risórias e não vão alterar tanto assim no valor final da sua passagem aérea. Cana Embarcar, mas antes de comprar a passagem aérea e não tiver esse Stop Over, posso solicitar depois? Pois pode, que as costumam ser aproximadamente 150 reais por pessoa. Aí você pode fazer o Stop Over e parar em vários destinos antes de ir para o seu destino final. E a TAP, a companhia aérea que é portuguesa, que voa aqui no Brasil também, é uma das companhias aéreas que oferece esse tipo de serviço. E se eu não tô enganado, né Marco? Eu acho que a Gol também faz esse tipo de serviço, começou a fazer recentemente. Viajandões, a gente espera que vocês tenham entendido o que é o Stop Over. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!